É isso aí galera que acompanha o trabalho Emerson Braza novamente Com mais um instrumento vendido pela minha loja virtual EmersonBrasaMusic.com.br E menos de uma semana Mais um banjinho vendido desse aqui É o banjo de acrílico Não me lembro o modelo agora Mas é o banjo de acrílico E quem comprou esse banjo de acrílico bonitão Que foi o Anderson Lá de Mongaguá, São Paulo Anderson, vou estar mandando pra você esse banjo aí, beleza? Você pode verificar aqui o instrumento Zero bala, é o BA1112 Você pode encomendar na minha loja virtual EmersonBrasaMusic.com.br, beleza? Banjo inteirão aqui Já está elétrico pra você E vou estar mandando pra você Hoje, dia 29 do 10 Beleza? Quando chegar na sua casa Sempre você verifica Tenta dar uma enroladinha No rapaz que entrega no correio Verifica o instrumento pra ver se não está quebrado Porque a gente está tendo alguns problemas com o correio aí Que eles mandam E faz a pessoa assinar lá na hora Não verifica o instrumento Então o instrumento chega quebrado Aí depois a gente vai reivindicar lá com os correios Ele fala que a pessoa Que o cliente assinou lá E não reclamou Da avaria do instrumento Beleza? Então se você puder Mandar o rapaz do correio Dar uma segurada lá pra você conferir O material Eu agradeço Porque aí a gente não tem esse problema aí, beleza? Se no caso tiver Chegar com o braço quebrado Alguma coisa quebrada É só não receber Que o correio é obrigado a me mandar de volta Beleza? Então, mas Pode ver o instrumento inteiro aí pra você É Grande Anderson de Mongaguá, São Paulo Compre pela minha loja virtual Emersonbrasamusic.com.br Beleza? Tem outros instrumentos aqui também Que você pode estar adquirindo também Guitarra Beleza? Mais modelos de guitarra aí Outros modelos de guitarra É só entrar lá no site lá, hein? Pode pagar até 12 vezes no cartão Se você não tiver duro agora Se tiver duro agora Se quiser encomendar um dinheiro O instrumento Você pode encomendar por até 50 reais Você encomenda o seu instrumento E você pode pagar com o seu décimo terceiro aí, beleza? Pelo menos o seu instrumento já vai estar garantido aí Pra esse final de ano aí Com papai no meu aí, beleza? Aqui, ó Vários violões aí Ukulele também, beleza? Ukulele bonitão aqui, ó Bongô Vários instrumentos Vários violões aí Você pode estar adquirindo aí Pela minha loja virtual Valeu? Emersonbrasamusic.com.br Valeu!